é isso aí pessoal olha nós aqui de volta pessoal eu sou francis josé sejam todos bem-vindos ao canal fjm marcenaria e no vídeo de hoje pessoal a gente vai estar fazendo um projetinho aqui bem pequeno bem simples mas que vai ficar bem interessante né então a gente vai usar aqui essas sobras de madeira né muito pouca coisa algumas sobras que a gente juntou aqui isso aqui ainda vai sobrar né para fazer aí o nosso projeto de hoje né mas não pessoal a gente tá dando início aqui ao nosso projeto quero tá pedindo a você aí que ainda não é um dos nossos inscritos né que se puder tá se inscrevendo para estar dando aquela força especial ao nosso trabalho se compartilhar nossos vídeos nas suas redes sociais a gente agradece demais pela força então sem mais lenga-lenga sem mais conversa fiada vamos ao nosso projeto né começar cortando aqui e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou aqui com 12 centímetros, né? Por 4, né? Aí vocês deram ver aí, eu fiz esse rebaixo aqui, né? Ficou um aqui com 8, né? Pelos mesmos 4. E essa parte aqui que vai ser o fundo com 13.6... Não, ponto 8 por 8, né? Então agora eu vou fazer aqui a primeira pré-montagem. Depois de fazer essa montagem aqui, é que eu vou cortar as outras, né? O resto das peças, né? Então vamos lá. E aí 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 Tchau. E aí, pessoal? Eu vou cortar aqui mais essas peças e vou passar aqui as medidas. Ficou essa daqui com 16, né? Por 4,5. Esse recorte aqui tem 7,7 de comprimento. Vocês viram que eu recortei esse arco por essa daqui, né? E ficou assim, ó. Vai ficar assim. E essa outra é a mesma medida, né? Ah, de espessura, pessoal, eles têm também 1 centímetro, né? Cada um. Esse pedacinho aqui ficou com 7,9 por 4,5 também. A espessura também é 1. E esse daqui com 22 por 10,4, né? E de espessura, ele tem aqui 6 milímetros, né? E esse aqui, pessoal, que eu esqueci de passar da outra vez, tem uma espessura de 4, né? 4 milímetros, né? Então agora eu vou fazer aqui mais essa fase aqui de montagem, né? E vou passar a tupia aqui nesses recortes, né? Com essa fresa aqui, ó. De 45, né? E depois a gente vai recortar aqui o rostinho, né? E terminado de fazer a montagem, né? Então vamos lá. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Para encaixar essa peça aqui, para ela ficar assim. E aí fiz também aqui, cortei aqui também os pedaços de 10.3 também, por um de espessura, que vai ser botado aqui, por um de espessura e por um de largura. E eu vou pegar ele aqui, para combinar com a parte de cima. Então agora vamos terminar de montar. E aí 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 Bem pessoal, para adiantar eu já lixei toda a pecinha, agora vou passar um selador E depois o verniz e aí vai estar pronto, né? E aí 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 Bem pessoal, chegando ao final de mais um vídeo, do que o nosso projeto é atender hoje, é um suportezinho para caixas de fósforos, né? Ele tem a capacidade de seis caixas de fósforos, uma que você vai estar usando E mais cinco aqui, né? Nesse reservatóriozinho de caixas de fósforos, né? Um projetinho bem interessante, feito com sobras de madeira aqui e um polixo, né? Então vou estar passando aqui as medidas dele, pessoal Ele ficou aqui Com 17 de comprimento, né? Ou 6 de largura O comprimento total dele é de 21.6, né? E de largura aqui tem 10 Essa parte aqui tem 4,5 E aí aqui tem 2,5 E aí Pra Pra estar botando as caixas de fósforos Como essa parte vai estar fixada na parede, é só você puxar a gavetinha, né? Aí vem Bota as caixas de fósforos, que é muito facinho E aí É só Caixar, né? Quando for usar, puxa essa E já deixa aqui onde você vai estar usando, né? Então é isso aí, pessoal O projetinho ficou bem interessante Gostei bastante do resultado Espero que você também tenha gostado Se você gostou, deixe seu like Se ainda não é inscrito, se inscreva, né? Tá vendo que ela foi especial no nosso trabalho A todos, muito obrigado A todos, com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau